Vamos para a segura localizada. Só restam 5. Opa. Janela aqui. 4 times, 5 pessoas. Vai para a direita, vai para a direita. 3 times, 3 pessoas. 4 times, 5 pessoas. Tem gás chegando. Zona segura realocada. O peito vai dar para fora. O ciclo está se fechando. Cuidado que dá para ver de cima, viu? Eu acho. Vou pegar uma arma decente, velho. Ta, ok. Se40, nós temos uma arma ponta. Não entendi. Se40 está chegando, 20. Está caindo. Em melhor lugar queiteva ou tempo? Por favor. Ele vira. Alguém. Ok? oii vai dar para oi. Criado que. Ao invés penirante deve trazer. É sério que por fim está oi. Não quer dizer que por fim kendama existiu ummm расс resistance. Aqui o melhor lugar vai fazer. A seguida eu estava derrota. Evet. Agora esse jego Snares seia está doido para acabar menos…